E aí galera, beleza? Bom, então continuando aqui a nossa série de clonoa do Urto Phantom Melee Hoje aí vamos na visão 2.1 E provavelmente mais alguma, na 2.2 provavelmente Pera aí, eu vou ter que pegar esse bicho pra pegar esse cristal aqui Beleza, vamos prosseguindo aí Aqui tem esse bicho que joga esses negócios Que atrapalham bastante E é isso aí Aqui tem esse outro bicho preto Nada contra ele Ah, ok Aqui vamos pegar esse bicho Aí, de boa E aqui também pra poder pegar o coração Aí, agora é só vir aqui, pular aí, beleza? Voltamos Pula aqui Opa, eu tenho que Usar esse bicho aqui pra pular lá Beleza, agora pego esse aqui e... Ok Agora é só prosseguir com a fase Pegar o reloginho aqui Aí, vamos pegar a folha Pegar esses cristais aqui e... Esses aqui também Vamos pegar o ovo agora Opa Opa O bosta Agora Beleza Ih, viajei Pegar o bicho aqui pra subir de novo Beleza Agora tem esse bicho gigante aqui Deixa eu fazer isso Pegar esse outro bricho Outro bricho é bom, né? Esse outro bicho ia explodir ele Beleza Deixa eu pegar isso aqui Ah, acho que agora é só... Só passar aqui Beleza Vamos aqui pela parte de cima Ó A VG Deu uma leve atrapalhada aqui Beleza Agora vamos pegar essa vida Essas moedas aqui são uma vida E... Deixa Eu pegar esse bicho de novo Não, ratei Pegar ele aqui E... Pum Jogar lá Beleza Agora é só voltar E ir pelo outro caminho Ok Opa Vem um bicho ali Deixa eu pegar ele e... Vim pra essa parte mais alta da fase Agora é só Vim na porta Ela tá trancada Daí esse carinha aí vai dar a chave pra nós Beleza Agora conseguimos abrir a... A porta, né É isso aí Vamos lá Deixa eu... Vim aqui pegar esse bicho Pegar esse coração Pegar esse outro bicho aqui Pegar esses cristais e o reloginho Beleza Beleza Vamos esquivar desse E só entrar aqui Ok Ô bosta Aí beleza Deixa eu pegar Opa Ô bosta Beleza Peguei um coração Puta Falta um ovo lá Eu vou ter que... Vou ter que pegar ele Beleza Voltei aqui Fui Brevemente interrompido Aí Conseguimos pegar Agora é só Vazar daqui E... Vazar daqui E... Pegar Esse ovo aqui Ok Opa Tem uma chave Não dá pra esquecer Porque... É importante, né É isso aí Vamos lá Reloginho E... Caraca Essa parte da fase É... Tenso Aí beleza Agora vamos pular aqui Ih Bosta Morri Tava com só Um coraçãozinho pequeno Mas não dá nada Vamos de novo Beleza Deixa eu pegar aquilo ali Pegar o bicho Pegar o bicho Descer na folha E... Beleza Aí beleza Peguei o bicho De novo Ok Só pra seguir com a fase Ok Tranquilo Deixa eu pegar Esse reloginho aqui E... Pegar esse bicho E... Beleza Beleza Coração Pula aqui E... Foi Deixa eu pegar isso aqui Deixa os... Os cristais valendo mais Beleza Beleza Agora é só Prosseguir com a fase É isso aí Beleza Aqui vai ter umas cutscenes E... E... Vision 2 1 Clear Vamos pra próxima fase Consegui pegar todos os cidadãos Não vou salvar E... E vamos na visão 2 Beyond the backwards waterfall Não sei o que que significa Mas tamo aí Deixa eu vim pra... Opa Deixa eu vim pra cá Primeiro Pegar esses cristais aqui Pegar esses cristais aqui E é isso aí Aqui tem um bicho novo Essa aranha Que joga esses... Negócio espinhoso aí Beleza Deixa eu matar aquela E... E é isso aí Aqui vai ter outra cena Vou cortar Beleza Deixa eu espantar esse bicho pra lá Pegar ele aqui Ih... Mancada Vou ter que... Vou precisar de um bicho aqui E agora? Tá Deixa eu voltar lá pra ver se o... Se o bicho renasceu ou não renasceu Vixi E agora, véi? Vou ter que pegar esse bicho aqui pra... Oh, bosta Beleza Agora eu tenho que esperar aquele coisa vim pra cá Ok E agora é só Ir prosseguindo aqui Beleza Pegamos isso Tranquilo Agora entramos aqui na caverna Deixa eu pegar esse bicho Pegar o coração Descer pra cá Pegar esse outro bicho E pegar esses três cristais E essa vida Beleza Tamo com nove vidas E dois corações Ok Como que eu faço... Ah Já sei Beleza Beleza Aqui A gente vai conseguir pegar esse cidadão E vamos lá Agora deixa eu subir de volta É isso aí Beleza Vou precisar pegar esse... Ih, caralho Eu morri Eu vou... Voltar lá embaixo Deixa eu matar esse bicho aqui pra mim não levar dano Beleza Ok Ok, deixa eu subir aqui Ih, bosta Fiz cagada Deixa eu pegar esse bicho Pular Eu tenho que pular ali em cima com o bicho Beleza Eu não posso cair lá Eu tenho que vir aqui Pular, usar o bicho E planar Daí eu consigo fazer Um negócio ali Ih, caraca Aqui eu vou ter que vir pegar esse bicho E pular E pegar o bagulhinho Se bem que não fazia muito sentido Porque a gente tinha pegado O cristal mais valioso Aí, beleza Pegar esses cristais aqui Esse coração Beleza Foi Agora Ih, vou ter que pegar aquele bicho lá Pra poder pular aqui Tranquilo De novo dentro da caverna Aqui tem um ovo escondido Vamos Pegar Beleza Isso aí Por aqui tem um Tem um cidadão pra resgatar Beleza Vamos esperar aquele negócio vir, né Que sim Ele não dá pra ir É isso aí Beleza Agora vamos Pelo caminho normal da fase Ok Vamos aqui Opa Deixa eu pegar aquilo ali Tá Ih, agora é maneiro Olha só A gente vai bem rápido nisso aqui Ih, beleza Foi Ok Aqui eu vou ter que matar aquele bicho ali Não, na verdade eu não vou ter que matar ele Eu vou ter que Fazer isso Pegar esse bicho Pular em cima dele Pular aqui Pra poder Pegar esse negócio Que restaura a vida E E aquele último cidadão, né Agora resgatamos todos Conseguimos resgatar todos os cidadões Nesse vídeo, né Dessas duas fases que a gente tá indo Então Tá bem maneiro É isso aí Deixa eu vir por aqui Peraí Ah, eu não Ficou negócio pra trás lá Mas eu não vou buscar não, véi Já resgatei tudo que era importante Que eram cidadãos, né Então Deixa eu vir aqui Pegar esse reloginho aí Vamos lá Beleza Aqui é meio tenso Deixa eu pegar essa vida aqui Beleza É isso aí Agora vai ter uma cena Vamos aqui Soltar esse bicho Beleza Vamos cortar a cena E Vamos Caminhando para o chefe, né Geralmente quando mostra essa tela Assim da gente Caminhando pra frente É porque vai ter um chefe, né Beleza Cortei ali Porque tava ficando demorado Esse chefe aqui É bem mais tenso que o primeiro A gente tem que pegar ele E jogar nos espinhos do peixe Assim Pra ele Pra ele tomar dano Agora vai jogar essas bolhas Vamos pegar ele Beleza Tirou uma metade da vida já É isso aí Agora Ele vai por lá Deixa eu vir aqui Pegar ele E esperar o peixe Me atacar Beleza Só mais um dano Ele morre Aí Beleza 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 Matei Ufa É isso aí Cortei ele de novo Beleza É isso aí Bom então Por esse vídeo Era isso Espero que todos tenham gostado Quem gostou Deixa seu gostei Se quer continuar vendo a série Se inscreve no canal Se quiser ajudar A divulgar Não custa Compartilha no facebook Nas redes sociais E É isso aí Caraca Esqueci Que tem que falar Ah Desculpa Não ter Não ter Vídeo assim Né galera Pra quem acompanha lá no facebook Sabe que eu não vou mais postar vídeo Todo dia Os vídeos vão ser na quarta E na sexta Essa quarta Não teve vídeo Porque eu não consegui Achar um horário bom Pra gravar Ia ficar muito barulho E Infelizmente eu tive que gravar Hoje Com barulho mesmo Porque senão Não ia ter vídeo hoje também Daí essa semana Ia ficar Totalmente sem vídeo Então Eu tive que gravar Mesmo Com um pouco de barulho Se vocês ouviram aí Foi mal Bom Então Era isso galera Fui